Você também sonha em ter uma moto grande, bonita e de alta cilindrada? Se você estiver pensando em fazer isso como sua primeira moto, não perca esse vídeo, pois aqui você vai descobrir toda a verdade. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Fala, meu amigo motociclista! Eu sou o Rafael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal 4 Canecos. Muitas pessoas sonham em ter uma moto de alta cilindrada, como uma BMW S1000RR ou uma GS1250, uma MT09 ou até uma Harley Davidson Ultra. A razão desse vídeo é mostrar o que outros pilotos e motociclistas criadores de conteúdo experientes pensam sobre o assunto. E tudo isso para ajudar você nessa sua escolha da primeira moto. No Salão Duas Rodas de 2019, eu pude trocar uma ideia com pilotos e motociclistas sobre esse tema. E quero trazer essas pessoas aqui para falar um pouco com vocês. Olá pessoal, eu sou a Bárbara Neves, piloto de Enduro, piloto oficial Honda Race Brasil. Sou bicampeã latino-americana de Enduro, bicampeã brasileira de Enduro, bicampeã brasileira de Cross Country. Também tenho dois títulos no Enduro de Independência, que é o Enduro de Regularidade. Eu fui a primeira mulher a entrar na equipe oficial Honda. Fui não, né? Sou ainda. Entrei em 2019, em 2020 estamos juntos novamente. Eu gosto de participar de vários tipos de provas off-road. Enduro, Cross Country, motocross, velocross, hard, Enduro, enfim. Eu sou simplesmente apaixonada por esse universo aí das duas rodas. Oi galera, eu sou a Sara Conesa, eu sou do Moto Velocidade, já tem 7 anos. Eu comecei com 13 anos e agora eu estou com 20. Eu piloto uma Yamaha R3, já pilotei uma Ninja, Fazer, mas já tem 5 anos que eu estou de R3. Já tive a oportunidade de fazer algumas corridas fora do país, fiz um campeonato inteiro na Espanha. Todo feminino de R3, que foi muito legal, consegui a terceira colocação. Tinham meninas do mundo todo, foi muito legal. Já corro aqui no Campeonato Brasileiro, né? Corria no Superbike, agora eu vou para o Campeonato Brasileiro. Sempre estou aí presente, representando as mulheres. E adoro o que eu faço e espero ajudar um pouco, contar um pouco sobre isso. Oi pessoal, muito prazer para quem me conhece. Primeiramente, boa noite, alegria! Que é assim que eu começo todos os meus vídeos. A gente começa sempre com alegria, sempre com muito alto astral. E no meu canal a gente fala de moto e viagem, que são dois assuntos que a gente ama. Inclusive, por lá eu contei toda a trajetória que foi desde o momento que eu peguei a minha primeira moto, que foi a Ninja 300, a Penelope, que eu estou com ela até agora. E mostrei todo o perrengue que foi até agora, né? Até o momento que eu comecei a reaprender a pilotar. E agora que, graças a Deus, já estou pilotando sem receio nenhum, indo para tudo quanto é lugar. Eu queria me apresentar. Meu nome é Lucas. Sou... Não vou dizer que eu sou piloto, né? Porque eu ando bem pouco, porém eu ando em autódromo. Tenho uma R3. Eu sou a Thay. Eu tenho um perfil no Instagram, a Thay M17. Acho que bastante gente aí me conhece. É uma esposa, né? Então, gente, oi. Estou gravando a pedido do Rafa, tá? Para o canal 4 Canecos. Para contar um pouquinho da minha experiência sobre como foi ter minha primeira moto grande. Quem aí não se delicia ao ouvir um ronco de uma moto 4 cilindros? Eu lembro quando eu era adolescente, cara. De estar do lado de fora da minha escola conversando com meus amigos. E ouvir as Hornets carburadas passando pela rua. Minha vontade era de poder trabalhar logo para poder comprar uma. Dá só uma olhada na história da Cris. Bom, a minha primeira moto foi lá em 2014. Metade de 2014. Foi a XJ6. Minha marca é a XJ. Eu comecei a gostar de moto quando meu marido comprou a primeira moto grande dele. A C750. Eu comecei a andar na garupa e logo me apaixonei. Queria pilotar também. Aí o pessoal começou a me dizer que eu deveria comprar uma moto menor. Que eu deveria comprar uma média cilindrada. Uma CB300. Uma ninjinha 300. Ninja 250. Ou até uma moto menor ainda. Mas como eu queria um ronco de 4 cilindros. Eu peguei a XJ. Bom, vamos pegar uma referência com pessoas que nasceram pilotando praticamente. Como será que os pilotos profissionais começaram? Então, eu comecei com uma Phaser 250, que é a Filó. Eu dou nome para as motos. Essa é a Filó. Ela foi a mais emblemática de todas. E eu comecei, assim, foi muito pelo acaso. Porque meu pai, ele sempre teve moto. Desde que eu era pequenininho, eu andava com ele de moto e tal. Eles brincando, né? E aí, quando eu fui fazer 13 anos, ele perguntou, ah, o que você quer de aniversário? Então, eu falei, ah, eu quero que você me ensine a andar de moto. E eu jurando que era, não, me ensina a andar de moto. Como se fosse a coisa mais básica do mundo. Aí ele, não, então eu vou te levar num amigo meu que ensina as pessoas a andar de moto. Poxa, eu treinei por quase um ano, assim. Primeiro ano em cartódromo. Eu treinei bastante, aprendi muita coisa para depois ir para um autódromo competir de verdade, né? Olha, eu sempre indico começar com uma moto de baixa cilindrada. Uma 250, até mesmo uma 300, dá para começar. Porque com a moto de baixa cilindrada, é onde você realmente vai aprender. Por quê? Porque o freio da moto de baixa cilindrada não é tão sensível como o da de alta cilindrada. Então, você vai ter que aprender a frear. E como você vai estar numa velocidade mais baixa, você tem essa possibilidade de aprender. Na moto de baixa cilindrada, também tem essa questão da velocidade que você aprende a acelerar. Querendo ou não, ela tem um toque mais baixo. Então, você tem que aprender a controlar, tem que aprender a sair de curva. Eu acho que a moto de baixa cilindrada, ela é uma verdadeira escola, né? Querendo ou não, para você aprender realmente, né? Para você ser um grande piloto, entender muito do assunto, são horas de voo. Sempre horas de voo são extremamente importantes. Mas eu acho que, eu acredito muito que a moto de baixa cilindrada, ela é realmente uma escola. Bom, eu comecei com uma moto com menos cilindrada, né? Comecei com uma CRF 230. É uma moto, nossa, de entrada perfeita. Ela não é uma moto tão fraca, mas também não é tão forte. Ela é progressiva. E aí, eu acredito que, para quem está começando, é o ideal. Começar com uma moto não tão agressiva assim, para você pegar a gosto. E com o tempo, você vai adquirindo mais velocidade, mais confiança. Pegando experiência e vai subindo para as motos maiores, né? Porque eu acho que... Que é até questão de segurança também, né? Você tendo mais domínio da moto, é mais seguro para você. Ah, quando eu era pequena, eu pilotava uma cinquentinha, uma mini moto. E depois, quando eu cresci, eu já comecei a andar com a CRF 230. E aí, agora eu passei para a 250F, né? O novo lançamento da Honda. Minha amiga Dai Miguel tem uma Ninja 300. E seu marido Renan tem uma R1, coisa mais linda do mundo. Que, inclusive, a Dai já pilotou. O que será que a Dai pensa sobre esse tema? É, em palavras doces e suaves, é loucura. Eu tentei achar uma palavra suave, mas não consegui. É que, assim, são cenários, na verdade, diferentes. A pessoa que nunca pilotou antes na vida, que nunca nem dirigiu carro antes na vida. E aí, ela acaba de tirar carta e ela já quer se aventurar numa moto grande. Isso eu acho muita loucura. Por que eu acho loucura? Cada um faz o que quiser da sua vida, enfim. Mas, quando a gente aprende a pilotar, ou aprende a dirigir, qualquer dos dois cenários, a gente tem ali a aula básica da autoescola, né? Que é básica demais, que não ensina praticamente nada do que a gente precisa aprender na prática. E aí, a gente vai colocar esse ensinamento em prática nas ruas. E aí, a gente tem que adquirir uma malícia no trânsito. Que é essa capacidade da gente prever a cagada do outro. E que, às vezes, mesmo a gente tendo anos de experiência, a gente não consegue fazer essa previsão. Imagina uma pessoa que nunca se deparou com o trânsito, nunca participou ali ativamente do trânsito, acabar pegando uma moto grande. Então, vão ser duas coisas que a pessoa vai ter que se preocupar. Primeiro, em pilotar a moto em si. Uma moto grande, ela tem ali as suas especificidades que ela já requer uma atenção especial para ela, por causa da potência, por causa do motor, enfim. Por causa de muitas coisas que a moto grande traz para a gente. Então, além de prestar atenção nessa pilotagem, que a pessoa vai ter que começar a meio que reaprender a pilotar, cada moto nova que a gente pega, a gente reaprende a pilotar, na verdade, né? Então, além disso, ele vai ter que prestar atenção no trânsito, que é uma coisa que ele não está acostumado. Então, a chance de dar ruim é muito grande. Tem o cenário da pessoa que já tirou carta, que era, por exemplo, o meu caso. Eu tirei carta com 18 anos, sempre dirigi carro a minha vida inteira, ia para todo quanto é lugar de carro, até hoje, tipo, se estiver aqui para qualquer lugar, independente de qual seja, coloco lá no Waze e vou. Entendeu? Nunca tive receio disso. Então, a gente já tem essa malícia no trânsito. Só que, novamente, para a moto, eu não tinha ainda essa prática, né? Na pilotagem de moto. Então, assim, por eu já ter essa malícia no trânsito, por ser uma coisa a menos para o meu cérebro me preocupar, por ele já estar fazendo essa... prestando atenção já meio automático, então eu ia ter que prestar atenção praticamente na moto, né? Então, aí já foi... eu acho mais tranquilo. Mas também não acho tranquilo pegar uma moto, tipo, sei lá, 900 cilindradas, não. Legal. Mas e se for uma moto voltada só para a track day? Quais as vantagens de uma moto de baixa cilindrada comparada com uma moto de alta cilindrada? Então, cara, eu vi a facilidade maior. Você tem, tipo, a moto mais na mão. A CBR em si, eu pegava as retas na hora que eu ia frear para poder entrar na curva. Então, aí eu, tipo, várias vezes eu perdi a curva, freava muito em cima da curva. Já com a R3 hoje, eu consigo ter ela mais na mão, entendeu? Tipo, facilidade de frear, consigo acelerar ela até um certo ponto. A CBR, ela tinha um máximo muito alto, entendeu? A CBR que eu tinha, ela pesava em torno de 210. A R3 hoje, ela tem 1,70, eu acho. Ah, mas todo mundo fala que eu posso começar com uma moto grande. Começar com uma moto grande pode ser tão prejudicial e perigoso até você querer parar de gostar de andar de moto. Você duvida? Dá só uma olhada. Peguei a XJ e não deu certo, né? Eu nunca aprendi, nunca consegui pilotar direito nela porque ela tem um torque muito forte, assim, uma moto quatro cilindros, uma moto grande, pesada. Eu não tinha noção nenhuma de acelerador, de freio, principalmente de embreagem, que pra mim, assim, o que mudou completamente a maneira de pilotar, me tornou a maneira mais fácil foi aprender a usar a embreagem. Graças a Deus, eu nunca tive tombos feios com ela. O tombo que eu mais me machuquei foi quando eu passei um quebra-mola. Eu tava uns 70, 80 por hora e eu não vi o quebra-mola. E, por falta de experiência, eu segurei no freio dianteiro e aí ela pulou o quebra-mola e caiu com a roda travada. E aí ela deslizou e eu caí. Fora isso, eu derrubava ela, assim, muito. Porque numa esquina, por exemplo, onde tu tem que diminuir muito a velocidade, ela pesava um pouco, eu não tinha ali o controle de acelerador, de embreagem, de freio, ela apagava e caía. Não tava mais sendo prazeroso. O medo era muito maior. Eu tinha medo de sair, assim, medo de, ai, meu Deus, será que hoje eu vou conseguir andar? Será que hoje eu vou conseguir não derrubar ela? Eu fiquei um ano, assim, aí eu decidi, não, eu gosto de andar de moto, é isso que eu quero, mas eu não vou conseguir evoluir com a XJ. E aí eu vendi ela, aí eu já fui pra aquele lado, então agora eu vou realizar aqui o meu sonho de ter a moto rosa, de fazer tudo que eu realmente quis. Comprei uma ninjinha 300, aí eu comprei a ninjinha branca, logo no início eu já pintei ela de rosa, enfim, daí foi muito legal, assim, a minha experiência com a ninjinha foi incrível, eu aprendi muita coisa com ela, me senti preparada, realmente, pra pegar a XJ. Não é vergonha nenhuma começar com moto de baixa cilindrada, até mesmo os pilotos do Superbike treinam com motos de 250 até 400 cilindradas. A própria Thay, que fez curso de pilotagem na sua MT-07, falou um pouco sobre isso na entrevista que fizemos. Eu já andei na R3, ainda não consegui andar no autódromo, porque tá tudo fechado ainda, e eu senti uma diferença muito grande, porque a R3, pra mim, que sou magrinha, assim, eu consigo mais, controlar mais a moto. A MT é uma, como você também tem uma, é uma moto, assim, que faz um corte muito alto. Então, assim, eu me pergunto muito. E por mais que você faça curso, você tem uma curva ou outra que você não consegue domar ela. E a R3, não. Tipo assim, ela já é mais, bem mais fácil, assim, de controlar. Nas entrevistas, vimos todos os pilotos e motociclistas criadores de conteúdo falarem o quão importante é a experiência na hora de subir de cilindrada. Técnicas como contra-esterço, distâncias de frenagem, o que fazer quando a moto derrapa, controle nas acelerações, pilotagem na chuva, pilotagem off-road, o que fazer em caso de shimmy, cera no pneu novo, óleo na pista, enfim, vou mostrar alguns exemplos. Mas antes de mostrar alguns exemplos aqui, quero te pedir pra se inscrever aqui no canal 4K Nexus. Ah, e lembra, ativa o sininho, né? Agora eu quero mostrar pra vocês alguns exemplos de inexperiência com moto grande. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui a gente já dá pra ver que o cara tá com uma moto grande e ele não tem experiência nenhuma. Dá só uma olhada. Ele tem uma dificuldade pra sair com a moto, a gente já consegue ouvir isso. Vê o desespero que ele aperta a embreagem ali também dá pra gente ver. E ó lá, deixa a moto morrer. Olha o jeito que ele sai. Olha isso. Deixou a moto morrer várias vezes, aí conseguiu sair. Beleza. Aí ele vai errar uma marcha ali, ele vai pôr a primeira pra neutro, né? Que é outra coisa comum que acontece com gente que tá começando. Bom, aí ele foi. Agora olha o que ele vai fazer na volta. Curva pra esquerda, o que ele faz? Mas virou o guidom pra esquerda. Porém, quando você tá numa certa velocidade pra cima, você tem que usar o conto esterço. Ele teria que jogar, né? Virar pra direita pra poder deitar a moto pra esquerda. Como ele virou pra esquerda, a moto foi pra fora. E aí aconteceu esse prejuízo aí. Vamos ver outro vídeo aqui, ó. Agora é um cara que tá pegando a moto nova, né? Trocou o pneu e o pneu tá com cera. E moto grande com o pneu novo, cara, a chance de dar um problema é muito grande. Por quê? Porque o pneu vem com a cera e a cera escorrega demais. Como a moto tem muito torque, acontece isso. Outro caso é esse cara aqui, ó. Tava dirigindo sem a mão, né? Pilotando sem a mão. E aí passou numa ondulação, a moto chimou, cara. Vocês vão ver outro caso aqui. Que o cara passou numa emenda de ponte ali, uma emenda de estrada. E a moto já começou a chimar loucamente com ele. Vamos ver essa cena quadro a quadro pra vocês entenderem. Olha lá. Ele vai passar essa trinca na estrada. A moto vai começar a chimar devagarzinho. E aí vai começar a chimar muito. Olha isso. O vento no rosto de andar de Bergman, de andar de XJ, ou de uma mil cilindradas, é o mesmo. Quando a gente pega a moto pra andar no sábado de tarde com calor, assim, que tu pega aquele ventinho no rosto, é a mesma coisa. Só que saber pilotar uma Bergman vai mudar completamente pra pilotar uma CG e mudar completamente a forma de pilotagem pra uma grande cilindrada. A gente acha melhor que as pessoas peguem uma moto de baixa cilindrada. É porque, tipo, são vários fatores que implicam. Uma moto de baixa cilindrada não vai ter uma aceleragem muito alta, não vai ter um torque mais alto. Você vai conseguir, tipo, o limite dela é bem baixo e, principalmente, fazer um curso de pilotagem, que ajuda demais, cara. E deixar a moto de alta cilindrada um pouco mais pra frente. Eu também acho que a baixa cilindrada é... as pessoas que têm feito pra falar que tem uma MT-07, não é mais. Andando na R3 e andando na MT-07, a R3, pra mim, seria perfeita. Eu não desfaço da MT-07 hoje, porque, assim, foi um sonho e eu já conquistei esse sonho. Então, hoje, eu uso a aula mais ou menos assim... Ando dentro da cidade, porém, já tenho um curso de pilotagem e já estou bem treinada, já estou andando bastante. Bom, então é isso. Se vocês quiserem conferir as aulas, né? As aulas. A minha experiência lá em reaprender a pilotar e todas as dicas que eu dei, toda a documentação em vídeo do que eu passei e os perrengues também e as conquistas. E, inclusive, as outras motos que eu pilotei depois disso, que eu sempre falo, sempre faço comparativo com quem está começando, porque eu acho isso muito importante a gente abordar sempre. Então, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa as notificações. E, se quiser acompanhar meu dia a dia também, é só me seguir no Instagram, que está aqui embaixo, arroba dai miguel, miguel com dois i's, dai com y, que é motociclismo e viagem, é tudo o que a gente ama e está tudo lá. E, se precisar, me chama no direct, que eu tento dar apoio, tento ajudar no máximo que eu conseguir. É isso aí. Bom, Rafa, muito obrigada pela oportunidade, por ter me convidado para participar aqui desse vídeo junto com você. É uma honra estar aqui no canal 4 Canecas. Um grande beijo. Fiquem ligadinhos aí no canal. Está sempre cheio de novidades, né? E, também, se quiser me seguir, me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram está aqui embaixo, é barbaraneve116. Lá eu posto um pouco sobre as competições, meus treinamentos. E é isso, gente. Valeu, beijão. Bom, galera, eu vou estar correndo dia 9 de agosto, em Goiânia. Vai ser a primeira corrida do campeonato. Eu estou muito ansiosa, porque vai ser uma equipe nova, um campeonato novo. A mesma moto, mas vai ser diferente. E agora a gente vai vir com a R3 mais nova, que lançou agora em 2020. Eu ainda não andei nela, estou bastante curiosa. Como eu disse, eu sou fã de carteirinha dessa moto, então eu quero andar, quero conhecer. E vou até trazer um feedback dela depois. Eu conto com a torcida de todo mundo. A nova equipe da Yamaha agora vão ser 35 pilotos. Eu sou a única representante feminina. E eu espero que todos possam acompanhar, torcer e desejar coisas boas. E que depois do dia 9 eu esteja aqui contando como foi e que dê tudo certo. Meu Instagram é saraconesa. Deem uma olhadinha lá e me conheçam um pouco mais. Eu queria mandar um salve aí para a galera do 4K Negros. Eu queria aqui pedir para o pessoal me seguir nas redes sociais. O Facebook é Lucas Miranda, Lucas com K. O Instagram é underline Miranda A e assim. E hoje atualmente eu estou começando no mundo das motos, né? E estou começando a trabalhar com o Instagram. Tenho parcerias com algumas lojas aí. Atualmente eu trabalho na moto hoje. Vendo na loja e também online. E é isso aí, galera. Bom, eu deixo uma olhada também para as meninas, né? Que assim, eu recebo muitas mensagens de meninas que disseram que têm medo, que só têm preconceito. E isso eu acho muito chato. Eu já sofri preconceito e as pessoas falam assim. Nossa, essa moto é sua. Sim, aquela moto é minha. Eu cobrei, eu pago com muito esforço. E assim, não ligue as meninas, principalmente. Não ligue as meninas, porque ninguém fala. Vá em busca dos seus sonhos. E é isso aí. As mulheres no mundo, na política, é melhor aí. Eu acho que a dificuldade é sempre maior para a gente, mulher, assim, que tem alguns medos, algumas coisas que os meninos não entendem e que a gente sofre muito. Então, não tenham medo, gurias, mas comecem com uma moto menor, aprendam bastante. Fiquem o tempo que vocês acharem necessário para se sentir segura com elas, com a moto, de poder sair e aproveitar a viagem, aproveitar o rolê, aproveitar o que for que seja, sem ter medo, assim, se sentirem seguras. E aí, sim, depois vocês podem partir para uma moto maior, que vai ser 100%, assim, vocês vão estar, não sei, bem mais felizes. É Cris Castilhas, tá? Me sigam quem ainda não me segue. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho